Apaga a luz Luz porinho, um beijo Luz porinho, um prazer Luz porinho, meu bem Beijo que ninguém mais vê Luz porinho, um abraço Luz porinho, um abraço Luz porinho, um abraço Luz porinho, é isso o que eu quiser com você Você me pediu Apaga a luz, apaga a luz Pra fazer o que? Pra fazer o amor, meia a graça É isso que ninguém quer receber Você me pediu Apaga a luz, apaga a luz Pra fazer o que? Pra fazer o amor, meia a graça É isso que ninguém quer receber Luz porinho, um beijo Luz porinho, um abraço 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 Luz porinho, eu faço o que eu quiser com você Luz porinho, um abraço Luz porinho, um abraço Luz porinho Luz porinho, um abraço 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 Luz porinho, O que eu não sei como você Apagou